E chove, hein, Gervásio? Pensa Deus! São João abriu as porteiras hoje! É torneiras, é! E é São Pedro, Zé! São Pedro abriu as torneiras que fala o coisinho! É, foi mais ou menos o que eu disse! Cê sabe, Ademão, vou contar um caos pra vocês, do meu tio Natalino, que fala de trojão! É! Então, eu vou lavar os vidros do prédio inteiro, isso tá uma sujeira, né? Tchau! Pois então, Gervásio! Vou lhe contar! Nossa, eu esqueci! Eu tenho que trocar a fiação da garagem inteirinha! Tchau! É bom, sou bom pra você então, né, meu amigo? Natalino, meu tio, sempre dizia que... Ô, ô! Onde cê vai? O caos é bom! É meio mentiroso, mas é bom!